Conta pra ela como é que eu estou Distante dela já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Apesar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependendo dela Manda a resposta dela, dela pra viver Conta pra ela que o problema é sério Que até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Que eu preciso muito da minha vida Eu preciso muito dela junto a mim Conta pra ela que aproxima meu fim na minha vida Que eu preciso muito da minha vida Que eu preciso muito da minha vida Que eu preciso muito da minha vida Pois eu preciso muito da minha vida Pois eu só dependendo dela Da resposta dela, dela pra viver Pois eu só dependendo dela Da resposta dela, dela pra viver Que eu preciso muito da minha vida Mais uma vez, eu estou aqui, sozinho diante do espelho, sem me entender. Me pergunte e não acho resposta, mas meu rosto marcado me mostra, mais um fim de semana sem você. Mais uma vez, eu estou aqui, perdido entre quatro paredes com a solidão, o meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer, mais um fim de semana sem você. O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado, sozinho meu fim de semana é triste, é parado, não dá pra viver. Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado, sozinho meu fim de semana é triste, é parado, não dá pra viver. Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado, sozinho meu fim de semana é triste, é parado, não dá pra viver. Perdido entre quatro paredes com a solidão, o meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer, mais um fim de semana sem você. Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado, sozinho meu fim de semana é triste, é parado, não dá pra viver. Por que é que eu gosto e que quero é ficar do seu lado, sozinho meu fim de semana é triste, é parado, não dá pra viver. Por que é que eu faço sem você? Por que é que eu faço sem você? Por que é que eu divido meus beijos e o shopping gelado? Por que é que eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Por que é que eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Por que é que eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Eu venho aqui lutando pra esquecer, tentando enganar meu coração. Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em um caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha aqui Que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu filho Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em um caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que é um beijo teu Faz muito tempo que eu vi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veri o fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Peri o fundo na alma e levou o que era amor Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo, buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Por isso quebra esse gelo do meu coração Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Dois corpos, duas almas e um só coração Quero seus beijos, teus carinhos, seu amor Quero seus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corpos, dois corpos, dois corpos, dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Quero seus beijos, dois corpos, 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 dois cor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Por falar em roupa existe a gaveta E ainda está cheia de peças menores Que você usava nas noites melhores Era seu costume para se deitar Peças coloridas que você vestia Colava na pele, mas não escondia E naqueles trajes você me tentava para a gente amar Hoje na gaveta são grandes lembranças Vermelhas ou pretas E todas as cores com muito carinho Cobriam seu corpo em alguns pedacinhos Lembra-me de tudo As peças menores no dia do mundo A gente se amava e ficavam ali Esperando caladas você se vestir Saia do banho já vinha trocada Seu corpo enfeitado com essas roupinhas Ainda na pele algumas botinhas E na sua pressa se enxugava mal Sei que o nosso amor acabou de pressa Mas ficou escrito vivo em cada peça Mesmo acabado Sei que cada instante foi especial Hoje na gaveta são grandes lembranças Vermelhas ou pretas E todas as cores com muito carinho Cobriam seu corpo em alguns pedacinhos Lembra-me de tudo As peças menores no criado mudo A gente se amava e ficavam ali Esperando caladas você se vestir Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele E não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando Da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Tchau, tchau.